Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter a sua companhia. É mais um Boas Novas no A Hoje, programa sensacional, eu vou bater um papo aqui no estúdio com a Josiane, daqui a pouco ela vai estar aqui comigo para a gente conversar e vamos cantar muito também, vamos relembrar. Ela iniciou a carreira com 8 anos de idade, então tem muita música para a gente cantar, tem pelo menos uns 10 anos de carreira. Ela está rindo, não posso mostrar ainda não, só mostra um pouquinho, ela está aqui do meu lado já, mas daqui a pouco eu vou bater um papo com ela aqui para a gente conhecer um pouco. E olha, Deus tem colocado assim, na frente dela e na sua boca louvores que vão tocar o seu coração, que vocês já estão tocando, você que acompanha ela, que ouve nas plataformas digitais no YouTube, tem um CD também, é sensacional. Mas antes eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Como é que está a movimentação dos semeadores aí em todo o Brasil? Bom, hoje eu quero mandar um abraço especial lá para a Bahia, temos dois baianos aqui participando com a gente pelo WhatsApp, é o Luciano Jorge, que descobriu a Boas Novas ali em Salvador, na capital. A Boas Novas também está em mais seis municípios pelo interior da Bahia, só que aí o Luciano já está ansioso, André, pelo canal digital, ele está assistindo no analógico, mas ele já está perguntando pelo digital e a solução é semear. Agora, também ao mesmo tempo, o pastor Mário Sérgio, que também é da Bahia, ele quer aí fazer alguma parceria com a Boas Novas aí, já passei os contatos aí para ele fazer contato com a nossa área comercial toda, com você André e tudo mais, para saber de repente aí de possibilidades, né? De expansão da Boas Novas na Bahia, então é bom saber que Deus está levantando ali parceiros, gente interessada em a Boas Novas avançar. Então, vamos baianos, vamos levantar aí esse clamor, esse ânimo cada vez mais ainda e não esquecer da importância de você semear as nossas contas, passo aí durante o programa todo, no seu vídeo, as formas de você fazer contato conosco, de você poder contribuir com essa grande obra de fé, tá certo? Então, enquanto Boas Novas está no ar, a gente vai louvar o Senhor aí com a Josiane durante todo o programa. Aguardo aqui, André, o telefonema do pessoal, que eu tenho certeza que vai bombar semeado hoje aqui. É isso aí, bem lembrado também, pastor Ronaldo, acho que por várias vezes Deus levantou parceiros através desse tipo de conversa que nós estamos tendo. Por exemplo, se você está nos assistindo agora, é pastor, é empresário, às vezes tem uma concessão de televisão, tem um canal, tem amizade, tem entrada e parcerias com TVs a cabo e tudo, a Boas Novas, ela é hoje talvez a maior produtora de conteúdo cristão. A gente investe mais de um milhão todo mês para produzir esse tipo de conteúdo, conteúdo bom, que edifica, que entretenha a sua família. Então, às vezes você está atrás de algum conteúdo para inserir na sua cidade, algum canal e você tem alguma entrada com um canal de televisão, uma empresa de TV a cabo e tudo, entre em contato conosco, a Boas Novas pode liberar o seu sinal e a sua programação para a expansão e a gente vai crescendo junto, melhorando cada vez mais a nossa programação e a nossa cobertura, tá bom? Obrigado, pastor Ronaldo. Todos os semeadores da Rede Boas Novas, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Olha, eu já apresentei no primeiro bloco, mas agora sim, para a gente conversar e bater um papo. Josiane, obrigado pela sua presença. Ela está acompanhando também no Marquinho, que tu vai tocar com a gente. Marquinho, obrigado pela tua presença também, irmãozão. Inclusive, o Marquinho já esteve aqui antes com o irmão da Josiane. É, porque ele é da família, né? É verdade também, está tendo com o Josiane. E além de qualquer coisa, né? Ele é um excelente músico e faz parte da nossa história. Então, a gente não abre mão do Marcos. Você começou com oito anos mesmo, como eu falei no primeiro bloco. Eu gostei dessa questão dos dezoito anos. Dez anos de carreira, gostou? Amei, amei. Eu não vou falar a minha idade, não insisto, porque eu não vou falar hoje. Bom demais. Sabe que a gente vai abrir um pouco o baú hoje. Vamos. Porque com oito, você gravou três músicas para o CD da sua mãe. É isso, isso. Ela cantava já... Isso, na realidade, pastor, a minha família já é envolvida com música. Todo mundo mesmo. Todo mundo. Quem não canta, toca. Quem não toca, prega. E assim vai, porque eu já sou da terceira geração de crentes, né? De evangelhos na nossa família. Isso é um privilégio muito grande. Então, quando eu nasci, a minha mãe e meu pai já cantavam lá no Ceará, lá em Fortaleza. Em grupos musicais, em conjuntos, né? E saíam com os conjuntos e tal, ministrando nas igrejas lá, pelo Ceará, fora. E quando eu nasci, minha mãe já tinha decretado, já tinha colocado a mão na barra. A Riga falou, vai cantar. É isso aí. Entendeu? E aí eu já nasci já me espelhando na minha mãe. E quando ela gravou o primeiro LP, ela falou assim, você vai cantar também. Porque eu já cantava desde muito menor. Desde dois anos eu já cantava. Qual foi a música? Vamos fazer um pouquinho dessa música? Meu Deus do céu. Vamos voltar com oito anos de idade e ela gravou três músicas com a mãe. A gente vai cantar uma agora. Jesus. Não sei se a gente nunca cantou na televisão, né? Não, nunca. Uma dessas músicas. O pessoal me achou... Nem na igreja, André. Nem nunca quis cantar. O pessoal achou no YouTube, quando eu fui ver, meu Deus, colocaram Jesus. Mas ainda bem que era afinadinha mesmo. Como é que tá no YouTube pro pessoal buscar? Tá, tá. É só colocar assim, Josiane. Você vai buscar lá, Josiane segurando na mão de Deus, meu barquinho. Eita Deus. E aí eu tô cantando lá. E era afinadinha. Por quê? Porque a gente gravava em negócio de fita de rolo, gente. Nesse negócio de Pro Tools, moderno, hoje, que é fino. O Marquinhos pegou ali, ele ligou no computador e ele toca e aparece ali. Se bobear, ele vai tocar no teclado do computador e toca que automaticamente a tecnologia invade hoje. O Marquinhos, inclusive, gravou um vídeo esses dias cantando. É mesmo? Ah, Marquinhos, depois é contigo. Deus tem tempo que te espera, tá? Uma hora tu vai estar bem aqui, ó. Pertinho do lado. Deixa comigo. Depois tu conta essa história. Vamos cantar um pouquinho dessa... Vamos, vamos. O refrãozinho. Segurando na mão de Deus, segurando na mão de Deus, segurando na mão de Deus, você vencerá. É um sambinha. Segurando na mão de Deus, segurando na mão de Deus, segurando na mão de Deus, você vencerá. Foi de surpresa, a gente não saiu. O talento de música na família é tão grande, eu acho que nem tive a chance de falar isso, né? E a gente, claro, vai postando os vídeos, né? O material do Boas Novas Novas na internet, e as pessoas ligam, participam e tudo mais. Tiveram dois programas, foram programas, assim, até interessantes para conhecer um pouco da audiência desse horário. Mas dois programas que fizeram muito sucesso desde que a gente iniciou. Talvez o que mais fez foi quando estava o Azé de Paula aqui contando. Uau. Inspirou a nossa história. E por incrível, o segundo, quando estava o Josué tocando aqui. É mesmo. Assim, mas foi um negócio, um estouro de gente ligando, mandando mensagem, quero ver mais, não sei o quê. Já que é de família, deixa eu botar um pouquinho, você que pede muito. Por favor, eu sou fã. Um trechinho do Boas Novas no ar, quando o Josué, irmão da Josué, a gente estava aqui tocando saxofone. Veja só. Um trechinho do Boas Novas no ar, quando o Josué, a gente estava aqui. Parece até CD, parece até mentira, não é assim quando você ouve? Olha, não é porque é meu irmão não, mas ele tem uma unção diferenciada. Ele tem graça para ministrar. O talento continua mesmo, mas o cabelo e a barba no Marquinho de lá para cá É a mesma pessoa que está tocando. É a mesma. Cresceu bastante. Suas filhas também? Minhas filhas cantam. Cantam, cantam as duas. A Isabela canta, toca e compõe. Se Deus quiser, até o final do ano, quem sabe a gente vai estar lançando alguma coisa dela, uma EP. Porque a gente sabe que esse mundo hoje digital é o que está crescendo. Talvez a gente não faça tanto físico, tantas quantidades. Mas ela começou a arder, sabe pastor? Engraçado que quando ela era pequena, as pessoas perguntavam para ela, Isabela, você vai ser cantora? Ela, não. Por que? A referência que ela tinha da mãe dela e do pai, que estavam sempre viajando, fazendo alguma coisa e tal. Só que ao longo do tempo ela foi vendo que a gente faz isso por amor. E esse amor começou a brotar também no coração dela. Eu fico muito emocionada em saber que a minha filha olha para mim, olha para o pai e fala, Mãe, pai, eu amo o ministério. Uma coisa que eu achei interessante, talvez a música não seja ainda o único talento da Isabela. Ela é uma grande youtuber. Eu quero mostrar para você aqui, ela botou na saia justa a própria mãe. Ai, Jesus. Veja só. Oi gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo para o canal. Dessa vez com a Josiane. Sou eu. Uma casa, assim, bem a casa, minha mãe. Eu não deixei ela ver as perguntas, tá gente? Então, como eu era quando eu era criança? Fala alguma coisa engraçada que eu fiz quando eu era novinha, assim, uma vingonelinha. Meu Deus do céu, eu não tenho certeza? Não, uma vingonelinha é light, por favor. Ai meu Deus. Light é meio difícil, Isabela. Você, né, sempre está aprontando. A gente foi fazer um passeio para Petrópolis e ela estava um pouquinho menor aí, aproximadamente 4 ou 5 anos. E aí eu tenho o que? Eu tenho esse vídeo. Você botou na minha pele de 15 anos? Eu, eu coloquei na festa dela de 15 anos, gente. Abaço o caso. A irmã dela acabou com a raça dela. E aí a gente, eu estou lá no carro, ela tinha saído com o meu marido e elas sempre amaram Toddynho. Eu vou falar essa coisa. Toddynho. Bem, elas amam Toddynho. Até hoje elas gostam muito de Toddynho. Dica. E aí, o que que acontece? Eu estava no carro com a Malu, Malu na cadeirinha, fazendo altas gracinhas para mim, cantando e tal. Aí daqui a pouco vem a Isabela. Toque, toque, toque. Com o vidro. Aí eu olhei para o lado e falei, e aí filha, tudo bem? Aí eu baixei o vidro. Tudo bem. E a cara dela, assim, de muita felicidade. Eu estava filmando ela. Nesse momento eu estava filmando. Com uma camerazinha. E ela, oi mãe, querendo aparecer. Aí eu, e aí filha, tudo bem? Achou o seu Toddynho? Não. Não mãe, eu não achei. É um Toddynho. Achei sim. É um Toddynho cor-de-rosa. Um Toddynho cor-de-rosa, Isabela. É. É suco de viúva que ela chamava. O suco de uva de viúva. Ai, gente. Olha, não tinha mais vídeo. Eu pensei que a filha ia botar mensagem, mas foi o contrário. Com a Isabela ficou toda vermelha. Não parou. É Isabela... É Isabela Lopes, oficial. Entra no YouTube. Já tem um monte de gente seguindo. Vai seguir lá. Tem muitos divertidos engraçados. E o interessante, Pastor, é que ela tem esse negócio, esse canal dela, desde pequena. Ela começou pequena e começou a ser filmada. De repente, quando eu vi, a garota tinha soltado um monte de vídeos no YouTube. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, hoje, ela ri, né? Das coisas, das aprontas dela. E hoje, essa semana, a Manuela chegou para mim. Mãe, eu também agora quero um canal do YouTube. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo nessa casa? Essa criança ali. São duas meninas. São duas meninas. Como você conheceu o Pastor Dilton? Ah, conheci na minha igreja. Ah. Ele foi lá na Assembleia de Deus. Ah, ele foi? Entendi. Foi lá na Assembleia de Deus de Cordovil, na época que eu estava lá. E aí, ele me viu cantando, olhou para mim. Eu olhei para ele. E aí, a gente, né? Eu também. Ele já amava o ministério e tal. Quando a gente se encontrou, a gente conversou e eu vi nele os mesmos alvos e as mesmas metas que eu tinha. Uau. E aí, a gente se encontrou e em dois anos, dois meses, ele diz, duas horas de atraso, nós casamos, namoramos, noivamos e casamos em dois anos e dois meses. Tempo bom. Tempo bom. Interessante. Eu ia fazer 19 anos. Ok. Não. Tempo de namoro. Não sei de idade, né? Essa parte a Isabela não ouça, né? Ela tem 18. Gente, eu vou para um rápido intervalo na volta. A gente vai cantar muito e eu quero apresentar para vocês o novo CD da Josiane, Coragem. Olha, músicas maravilhosas. A gente vai para um rápido intervalo. Volta já já. Não sai daí. Estou de volta com a Josiane. Esse aqui é o novo CD dela, Coragem. O novo é o mais recente, se eu posso falar assim. Lançado pela Central Gospel. Acho que todas as plataformas digitais já, né Josiane? Já está disponível. O pessoal pode acompanhar e ver, Spotify e tudo e ouvir. Aqui tem uma música muito marcante e especial. Já está bombado no Brasil e tudo, mas me marcou porque acho que na última Santa Ceia foi. Na última Santa Ceia. Na Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, existem algumas Santa Ceias que é transmitido via satélite ou internet, enfim, no telão de todas as igrejas. E foi uma Santa Ceia onde a Josiane cantou Sangue Precioso é o nome da música. Sangue Precioso. Caiu uma unção no lugar? Um jeito? Faz o seguinte, a gente tem a live que você lançou acho que foi no ano passado. Ah, é isso. Eu quero mostrar e quando voltar a gente canta um pouquinho aqui e alguma coisa do repertório desse CD. Eu quero mostrar para você essa live da música Sangue Precioso. Veja só. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Eu fui comprado pelo sangue carmesim. Eu que pensava que pra mim não tinha jeito Jesus deu um jeito pra mim. Minhas vestes eram sujas, mas o sangue me limpou. Minha alma estava enferma, mas o sangue me limpou. E eu que estava tão perdido. Mariana, foi uma glória nesse dia. Nesse dia. Meu Deus, mas a glória foi... A glória de Deus invadiu aquele estúdio lá que a gente acabou de cantar. O coração acelera porque falar sobre o sangue de Jesus é algo que muda a nossa vida, né? Você teve algumas experiências como essa, assim... Eu imagino que às vezes na vida de cantor ele vai gravar que tem dez músicas, dez, doze músicas, geralmente um CD, dele escolher. Poxa, essa é... Tem essa da música de trabalho, essa que eu vou explorar agora, depois dessa, depois dessa. Num momento como esse, quando você está gravando, não necessariamente seria música. E cai o fogo, Deus meio que fala assim, olha... Eu acho que é essa música que eu mais vou usar nesse trabalho. É interessante demais, pastor, porque quando eu gravei... Eu simplesmente gravei porque ela foi direto ao meu coração. E falar sobre o sangue, falar sobre como Jesus nos limpou. E a participação desse pessoal que está todo junto, toda terça-feira cantando comigo lá. Falei assim, vamos gravar porque isso é... E aí o fogo desceu. E quando nós fomos estrear lá na terça-feira, eu fui morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, será que o pastor vai brigar? Até porque é uma música nova na Santa Ceia. Mas o fogo desceu de uma tal forma que... E hoje a gente está cantando essa canção nas nossas igrejas. E aconteceu isso. Foi algo assim que era improvável. Porque ela não faz o perfil daquilo que é comercial, né? Para se tocar em rádio. É uma música que é longa. É uma música que tem um ritmo... Não é simples de cantar em igreja também, mas todas as igrejas estão cantando. Mas é uma igreja que tem... Depois houve... Que tem um back vocal de igreja negra americana. Sangue precioso. Sangue precioso. Josiane, entendeu? Você vai achar... Colocar e pega o lenço também. Porque a gente trouxe essa questão. O Josué, ele tem essa ligação. E como ele é o produtor do CD, então ele falou assim... Vamos para esse lado. Porque esse lado aqui é o que a gente gosta de fazer dentro da igreja. Aí eu falei assim... Eu não me importo se não vai tocar na rádio. Eu não me importo se não vai tocar na televisão porque é muito grande. Eu quero sentir a glória de Deus e a presença de Deus. E aí aconteceu tudo diferente. O pastor escolheu essa para tocar e vai. Essa música tem seis minutos e meio. Quase sete minutos. Seis minutos e trinta e três. Fora do padrão. Total. O padrão é metade disso, até menos do que isso. Exatamente. Isso que eu acho bonito de Deus. Eu vou pegar justamente o que ninguém pensa que eu vou fazer e vou cantar. E vou fazer bomba. Exatamente. Vamos cantar uma música aqui no estúdio? Vamos. Escolhe. Vamos fazer do novo CD uma canção que o pessoal tem gostado bastante. Já está com mais de 40 mil visualizações em duas semanas. Ah, meu Deus. E é impossível viver sem fé. Através da fé de quatro homens, um coxo pode ser curado. Do Getsemane por três amigos, o coração do mestre ali se abre. Dois homens de oração levantam o paralítico do chão. Na porta formosa. Na porta formosa. E quando não há mais os quatro, nem os três, muito menos dois, você derrubou o gigante pra surgir. Pra surgir um Jonatas logo depois. Mas o que fazer se ele partir? Com certeza sozinha não dá pra seguir. Um dia uma mulher enferma ficou Sem amigos para orar Todo mundo se afastou Seu recurso foi a fé Ela rompeu a multidão Tocou na orra do vestido de Jesus E recebeu a salvação Seus amigos se afastam Ainda resta fé Se ninguém se aproximar Pra te colocar de pé Ainda assim é possível Alcançar o milagre impossível É viver sem fé O justo vive pela fé O justo vive pela fé Ainda é possível alcançar o milagre impossível Porque é impossível é viver sem fé Porque muitas vezes Deus vai nos permitir ficar sozinhos É Nem sempre você vai ter amigos o tempo inteiro ao seu lado E às vezes aquele momento de estar sozinho Não significa dizer que você está abandonado Porque o Espírito Santo está do teu lado Ele te consola, ele te conforta E aí lá na frente fala Amém Você depende da graça Acho que muita gente está assistindo e fala Poxa E eu quero rápido A gente tem o que? Três minutinhos? Se tem como rapidinho Dezessete anos você foi convidado para altos louvores Sim Vamos fazer trinta segundos de alguma coisa Vamos Quinze segundos de alguma coisa para lembrar E depois É E depois voices também Mais trinta segundinhos e a gente finaliza Eu entrei ali no altos louvores A convite da extra que estava saindo E eu cantei muito essa canção no lugar dela É Brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver Brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver Marcou a nossa história Voices rapidinho também Por toda a vida Que maior prova de amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu vou orar Prometo edificar o nosso lar Enquanto eu respirar Sensacional Por toda a vida Voices Marcinho, obrigado pela presença Já acabou o programa É muito rápido isso Tem isso aí Obrigado Obrigada Um abraço para toda a família Pastor Dito Família amada Por todo o Brasil na verdade Obrigado pelo ministério de vocês Abençoam muito as nossas vidas Amém Vamos terminar cantando uma música Vamos Vamos cantar Coragem Coragem que dá tema ao CD Um refrão Coragem Para vencer os desafios Se saídas não existem Deus é Deus Para te guiar Para te guiar Não desista Pois vem do alto Teu socorro Seja forte Corajoso A tua fé Teu socorro